A Guerra de Troia, a guerra mais famosa de todas, não se tem certeza se ela realmente existiu, ou se é mais uma parte da mitologia. Mas de uma maneira ou de outra, segundo os gregos, essa guerra foi tão grande que envolveu até mesmo os deuses. Essa guerra que teria colocado tanto Grécia quanto Troia para se enfrentarem, teria durado cerca de 10 anos, provavelmente no século XII ou XIII. Tudo teria começado quando os dois filhos do rei de Troia, o Páris Alexandre e o Heitor, resolveram fazer uma viagem até a cidade de Esparta. Lá na Grécia, Páris acabou se apaixonando por Helena, que era nada mais, nada menos que a mulher de Menelau, que era o rei espartano. Segundo os gregos, essa guerra começou um pouco antes, não com os humanos, mas lá com os deuses. Segundo esse mito, os deuses teriam dado um banquete em comemoração ao casamento de Peleu e Tétis, que eram os pais do Aquiles. Todos os deuses tinham sido convidados para esse evento, exceto Ares, que era a deusa da discórdia. O motivo para isso é bem simples, ela sendo deusa da discórdia, provavelmente ela transformaria esse evento em algo bem desagradável. Mas de todo jeito, ela acabou aparecendo e levou com ela uma maçã, que ela pegou do Jardim das Hesperides. Ela jogou em cima da mesa e todos viram que na maçã estava escrito que era para a mais bela. Nesse momento, três deuses pediram a maçã, a Atena, a Hera e a Afrodite. As três pediram para que o Zeus julgasse quem seria a mais bonita, mas ele que não é besta e nem nada, se recusou. E disse que quem faria isso seria o mortal da cidade de Troia, o Páris. Com isso, as três candidatas, tendo Hermes como seu guia, tomaram um banho e foram ver o Páris no Monte Ida. No momento da escolha, enquanto o Páris olhava cada uma delas, as deusas tentaram suborná-lo. A Hera ofereceu para ele se tornar o rei de toda a Ásia e toda a Europa. A Atena ofereceu para ele toda a sabedoria e habilidade da guerra. Já a Afrodite ofereceu o amor da mulher mais linda do mundo naquela época, que era justamente a Helena de Esparta. O Páris aceitou a oferta de Afrodite e deu a maçã para ela. Nesse momento, ele ganhou os gregos como inimigos e também a deusa Hera. Voltando agora para os mortais, assim que o Páris acabou vendo a Helena, ele se apaixonou instantaneamente. O mais triste de tudo, pelo menos para mim, é que o Menelau até gostava do rapaz de Troia, tratava ele muito bem. Só que assim que ele virou as costas, o Páris acabou se envolvendo com a sua mulher e também pensou em raptá-la, devando ela junto com ele lá para Troia. E segundo a mitologia, era Afrodite que estava por trás disso tudo. Ao perceber tudo o que estava acontecendo, o Menelau declarou guerra à Troia e juntou várias outras tribos da Grécia junto com ele, já que ele sabia da dificuldade de atingir a cidade. A Troia ficava no elesponto, que hoje em dia seria a Turquia. Era uma grande cidade, cercada por uma incrível muralha. A guerra colocou para lutar os homens, os heróis e também os deuses. Do lado dos gregos estava o Menelau, que era o rei de Esparta, o Agamemnon, que era o irmão de Menelau e também o rei de Micenas. De heróis, eles tinham o Odisseu, o Aquiles, o Ajax e o Mermidões. Do Olimpo, eles tinham o apoio da Atena, do Hermes, da Hera, do Hefesto e do Poseidon. Do lado dos troianos estavam o Pares e o seu irmão Heitor, o Príamo, a Cassandra e as Amazonas. O apoio divino deles vinha através de Afrodite, Ares, Artemis, Apolo e Zeus. Só que tem um detalhe, o Ares no começo não estava com os troianos. Ele tinha prometido para sua mãe Hera e para sua irmã Atena que ficaria do lado dos gregos. Só que Afrodite conseguiu convencer ele do contrário. Os gregos, após alguns problemas, conseguem chegar até a cidade de Troia. Só que por nove anos, eles não conseguem fazer muita coisa. A batalha começa mesmo após o Agamemnon insultar um de seus guerreiros, o Aquiles. O considerado melhor dos guerreiros gregos, fica totalmente furioso. Ele xinga seus próprios companheiros e se retira da guerra. Enquanto isso, o Heitor, que era o irmão de Pares, estava liderando um grupo de ataque aos gregos. E nisso ele acaba encontrando o Pátroclo, que era um amigo próximo e às vezes também chamado de amante do Aquiles. O Pátroclo estava usando a armadura do seu amigo. E por causa disso, o Heitor acabou pensando que estava lutando contra o Aquiles e matou ele. Quando recebeu a informação de que seu amigo tinha sido morto, o Aquiles ficou extremamente furioso. Ele voltou para a guerra e com uma batalha ele conseguiu vencer o Heitor. Só que isso para o Aquiles não era o suficiente. Então ele amarrou o corpo do seu inimigo atrás do seu cavalo e saiu arrastando ele por todo o acampamento. Essa atitude enfureceu muito os deuses, que conseguiram convencer ele de devolver o corpo para a família. Nessa parte da mitologia, Afrodite e o Apolo ajudam a cuidar do corpo do Heitor, até o seu pai, o Príamo, conseguir ir buscar ele. Em um certo momento da guerra, o Pares ganha do Apolo algumas flechas envenenadas. E quando ele atira contra o Aquiles, lá do Olimpo, o Apolo consegue guiar elas para atingir o calcanhar do grego. E quando ele é atingido, ele morre. Com a morte do Aquiles, o Ajax e o Odisseu começam a disputar a sua armadura. O Odisseu acaba vencendo, e com isso o Ajax fica meio maluco, mas no final de tudo ele mesmo dá um jeito em si, se é que vocês me entendem né? O Pares mais tarde tem que enfrentar o Filoctetes, que estava na posse das flechas do Hércules. Ele até consegue sair vivo dessa batalha, mas ele está muito ferido e depois acaba morrendo. Enquanto tudo isso acontecia, o Odisseu estava tendo uma ideia para derrotar Troia, só que envolvia muito mais estratégia do que força. Ele fez um plano de todos os gregos construir um enorme cavalo de madeira sobre rodas e se esconderem dentro dele. Ao fazerem tudo isso, eles levaram o cavalo até o portão de Troia. Quando os troianos acordaram e deram de cara com aquela enorme construção na sua porta, eles levaram para dentro da cidade. Naquela mesma noite, os gregos saíram do cavalo, abriram os portões da cidade e mais gregos entraram. Então eles incendiaram a cidade e mataram o Príamo, que era o rei de Troia, e toda a sua família. E assim os gregos venceram a guerra. Agora que eu contei sobre toda a guerra, vamos voltar um pouquinho e falar sobre umas partes que envolveram os deuses. No décimo ano da guerra, tanto os gregos quanto os troianos concordaram em fazer um duelo, em que quem vencesse acabaria ficando com a Helena. Nesse duelo, Menelau consegue vencer o Pares e quase consegue matar ele. Porém, Afrodite consegue salvá-lo e leva ele até seu quarto em Troia, e também leva junto a Helena, deixando os dois juntos, impedindo assim o fim da guerra. O Enéas, que era o grande guerreiro troiano, depois de Heitor, era filho de Afrodite, e por muitas vezes foi ajudado pelos deuses, até mesmo em combate, saindo vivo por causa deles. No meio da guerra, ele acaba enfrentando o guerreiro Diomedes, que era apoiado por Atena. Ele teria morrido se Afrodite não tivesse salvado ele, porém ela também acaba sendo ferida pelo Diomedes, e mais tarde o Ares também. Em uma das batalhas, o Aquiles consegue enfrentar a Pentzileia, que é a rainha das Amazonas. E após vencer ela, ele se ajoelha e acaba olhando diretamente para o seu rosto. Nesse momento, ele se apaixona por ela e sente um incrível remorso. Tudo isso é claro, causado pela Afrodite. Depois da morte de Pátroclo e o retorno de Aquiles, os eus permitem que os deuses voltem ao campo de batalha. E nesse momento, começa uma luta entre o Ares e Afrodite contra Atena. Só que o casal perde de muito, não é pouco não. O Ares, inclusive, é duramente espancado e depois nocauteado com uma rocha. Segundo uma lenda, o Enéas, depois que a cidade de Troia está sendo totalmente destruída, é orientado pela sua mãe Afrodite a deixar o local. Então ele segue até a Península Itálica, onde seus descendentes formariam a cidade de Roma. Afrodite, então, assumiria o nome de Vênus e seria a guardiã da cidade. No final da guerra, o Menelau conseguiu ver a Afrodite. Nesse momento, ele ficou tão furioso que tentou matar a deusa. Mas ele acabou vendo também a Helena. E assim ele ficou mais calmo e a deusa reatou o amor dos dois. Bem, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueceu de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike. Se inscreverem no canal. Se quiserem algum assunto para um próximo vídeo, deixem aí nos comentários, beleza? Valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho